Senhor presidente, vereadores, vereadoras, telespectadores, internautas, meu bom dia. Estou meio gripado aqui, mas dá para a gente levar. Quero começar aqui falando da homenagem que foi feita aos professores na quarta-feira passada, dia 15 foi dia dos professores, fizemos uma homenagem aos professores aí, representando todos os professores de nossa cidade, quero deixar aqui meu grande abraço a todos os nossos professores, nossos educadores, pode passar aí, nós, todos os vereadores aí presentes nesse dia. E também foi o lançamento do novo clipe, através da Orquestra Jovem, do Hino de Jacareí. Ficou muito bonito, quero dar os parabéns ao maestro Mauro Messias, que rege muito bem essa orquestra aí. Então, de parabéns a todos vocês da orquestra aí. Aí nós estivemos, no 22 de abril, no bairro em ação, eu, o vereador Alildo, a vereadora Ana, o nosso prefeito, estivemos lá numa ação para toda aquela comunidade, que hoje está numa luta aí para a regularização. Então, quero dar os parabéns ao prefeito, que vem desempenhando esse trabalho bonito aí, tanto lá no Rio Cumprido, no Bela Vista, agora no 22 de abril, sobre a regularização. Aí a comunidade que esteve presente, lá teve, é, para tirar RG, corte de cabelo, teste de glicemia, pressão arterial, brincadeiras para as crianças. Então, quero deixar registrado aqui o grande apoio, o grande desenvolvimento que o prefeito tem dado aí nessas regiões. Tá certo? Um grande abraço a todos os moradores do 22 de abril, que estão nessa luta há muito tempo. Próximo, né? Estive presente essa semana em Mogi das Cruzes, acompanhando os jogos do interior, os jogos abertos do interior. Aí a nossa equipe de Mali, de Jacareí, que ficou em quarto lugar na classificação geral, pode passar a próxima foto? Na classificação geral dos jogos abertos. O jogo está sendo realizado lá em Mogi das Cruzes, e ela ficou perdendo para a Santos. É um nível muito alto, os jogos abertos. Agora que Jacareí passou para a primeira divisão dos jogos, então a gente sabe que a dificuldade é muito grande. A estrutura das outras cidades, pode passar? A estrutura. Aí eu também estive no ginásio acompanhando o nosso vôlei feminino. Pode passar outra foto? Aí é o nosso vôlei feminino, onde quem sagrou os campeões no vôlei feminino, foi a equipe de São Bernardo. Então, pessoal, a gente sabe a dificuldade, a grandeza dos jogos abertos. É importante, Jacareí passou para a primeira divisão agora. É um novo caminho, mas estamos com uma estrutura muito boa. Próximo. Então, estive lá em Mogi, junto com a secretária de esporte, conversamos um pouco sobre a cidade, e conversamos também sobre os jogos, né? Tudo. Estamos tentando trazer para Jacareí o Campeonato Brasileiro de Malha, que será realizado no mês de abril. Então, estamos com um passo na frente para trazer o Campeonato Brasileiro de Malha. Também quero deixar um abraço para a Sandra, que está fazendo um trabalho bonito dentro da secretaria, que acabou de assumir. Então, ela está fazendo um trabalho em conjunto com o seu diretório, com os seus diretores, com os seus gerentes. Está mudando a cara da secretaria de esporte. Um grande abraço, Sandra. E tudo de bom para você, que você consiga trazer coisas muito boas para o nosso esporte. Só um minuto, por favor. O jogo começou com quase uma hora de atraso, mas isso não foi motivo para a torcida desanimar. Começa o jogo. E aos 36 minutos do primeiro tempo, o camisa 2 do Parque Meia Lua, Fabrício Bambam, abre o placar em cima do Cantareira. E o primeiro tempo termina 1 a 0 para o Parque Meia Lua. O jogo está muito disputado, está pegado. O Parque Meia Lua começou ganhando aí. Mas o Cantareira tem time também para estar revertendo o resultado. Durante o segundo tempo, uma rápida pausa foi feita para os jogadores se refrescarem. Na volta, como o Japa disse, o Cantareira reage e empata o jogo. O Meia Lua marca mais um gol, feito por Ramon. Já quase no final do jogo, aos 40 minutos, sofre um pênalti. Davi Silveira cobra, fecha o placar em 3 a 1 e leva a taça do campeonato. A sensação é maravilhosa. A gente vem fazendo história na cidade, já é o quinto título consecutivo. E essa torcida aí merece. A gente resgatou o torcedor, o torcedor encheu o Ponte Preta. Eu vou falar para você agora, é só a comemoração. Ah, para mim é muito maravilhoso. Não tem nem explicação para dar. É muito gostoso ser campeão. As equipes participantes fizeram doações mensais de leite em pó. Ao todo, mais de 900 embalagens beneficiaram 3 entidades aqui de Jacareí. A gente hoje ajuda a ACAD, que é do bairro do Jardim Paraíba. O projeto Gurina Rosa, que é aqui do Jardim Santa Maria. E a creche Cantinho da Providência, que é na região central. Então, a gente, mensalmente, a gente faz essa doação de leite para essas entidades. É campeão! É campeão! Aqui eu quero dar os parabéns à equipe do Parque Melú, que sagrou os campeãs. A equipe do Cantareira, que tentava o bicampeonato, que foi vice-campeã. Está de parabéns toda a organização do campeonato, através do seu presidente, o Japa. E toda a sua diretoria, que mostrou o brilhantismo do futebol amador de Jacareí. O estádio lotado, agradecer aos diretores do Ponte Preta, que cedeu o espaço para que fosse realizado a final. Quem pôde ver aí, viu que estava lotado o ginásio, perdão, o estádio, domingo, 4 horas da tarde. Isso mostra a grandeza do nosso futebol amador. Está de parabéns a todas as equipes que participaram do campeonato amador. Quero deixar aqui de estar também um forte abraço a toda a organização aí da TV Câmara, que esteve lá presente, que tem nos apoiado bastante em nossos eventos. E a todos os vereadores que tanto necessitam, um abraço a todos da TV Câmara e meu agradecimento por esse evento. Quero dizer um pouquinho aqui sobre uma reunião que estive no Jardim São Luís. Aí nós estivemos lá, quero agradecer a Dona Lúcia e já mandando um abraço à Senhora Dona Lúcia, que está nos assistindo. A Dona Lúcia que cedeu o espaço de sua casa para fazermos uma reunião. Tivemos vários munícipes lá. Conversamos um pouco sobre algumas reivindicações, entre elas os ônibus do final de semana, que se tiraram lá e a gente está lutando para que volte os ônibus do final de semana e feriados. Também estuda melhorias da rotatória, que dá acesso ao bairro. Aí a limpeza da manutenção do córrego do bairro. Também o nivelamento da avenida Wilson N. Soares. Então é algumas das reivindicações que a população do Jardim São Luís está solicitando. E também os moradores do Jardim São Luís estão agradecendo a Academia ao Arlivre, que foi colocada lá. Também agradecendo a nobre vereadora Rosa Gaspar, que conseguiu a emenda para que consigues colocar 11 academias ao Arlivre. Então a comunidade do Jardim São Luís está muito contente e agradecida. Então quero deixar um grande abraço aos moradores do Jardim São Luís e estamos juntos nessa luta para melhorias do bairro. Quero dizer aqui algumas indicações que nós fizemos, por favor. Essa aí é a rua João Pereira de Freitas. Ela fica na divisa do Jardim Esperança com a divisa do Jardim do Portal. Aí é um córrego lá onde nós solicitamos a limpeza e já tivemos uma resposta que já em breve estará sendo executada a obra lá. A limpeza do córrego, onde prejudica muita gente do bairro. A próxima. Isso aí é na rua Marechal Zodoro. Semana que vem eu vou falar um pouquinho mais. Quero até agradecer o Zé Francisco, que mostrou a foto que já foi executada a obra. Essa obra foi executada ontem, tá, manutenção. Quero mandar um abraço aos amigos lá da Marechal Zodoro, que vêm reivindicando isso há muito tempo. A dificuldade era muito grande, só completar. Então quero deixar um abraço a todos eles lá, que o Zé Moreno conhece muito bem ali, é da região. Sabe como é dificultoso ali. Quero deixar meus contatos, por favor. O nosso contato está aí, nosso telefone é 395-522-11, 988-94-22-11. Quero deixar aqui meu recadinho. Você, que não pode vir até nós, me ligue, que eu irei até você. Quero desejar a todos um bom dia. Quero deixar aqui meu recadinho.